Uma coisa que cura isso, ou melhora isso? Não, não tem. Eu queria melhorar disso. Não tem, eu fui, fiz exame e tal. Eu queria poder andar de montar a roça. Eu não posso, eu sou a que espera. A gente tem uma história muito triste com isso, porque eu sou louco pra montar a roça. Cara, a gente tem uma história muito triste. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente tava ficando há uns três meses, e a gente foi pra Disney. Quatro meses. Quatro, eu enrolei muito, né? Quatro, dois dias. E aí, não, pra ver se a gente queria mesmo. E aí, a gente foi pra Disney, eu falei, pô, vou pedir ela em namoro. Lá na Disney. E eu sabia, né? Eu falei, lógico, a gente tá há quatro meses, me chamou pra ir pra Disney. Eu tô indo, lógico, que ele vai me pedir em namoro lá. E vai ser nos fogos do castelo. Eu saí daqui, tipo assim, eu tenho um plano. Falei, brother, cola em mim. Preparei um cartaz maneiro. Falei, eu vou descer no Splash Mountain, vou levantar o cartaz. Vai tá lá, namora comigo, ela vai ver. Vai falar, que lindo, a gente vai comprar a foto. Vai tá lá, nossos filhos vão olhar, apontar. A gente vai falar, é a nossa história. Só que eu cheguei lá, eu descobri que você não pode levantar nada. Porque eles cortam a sua foto ali da parada. Porque primeiro, não tá na língua deles, não sabe o que tá escrito ali. Qualquer sinal que você faz, eles tiram ali. E eu falei, putz, cagou ali. E aí, eu comecei a tentar bolar umas outras maneiras e não ia dando certo. Aí, rolou um show. Eu não sabia nada disso, né? E o que acontece com a Montanha-Russa, que você falou, é que... Eu sabia que ele ia me pedir em namoro em algum momento. E eu não posso ir em Montanha-Russa. Ele não sabia muito o que eu tinha, né? E ele falou, vamos nessa. Eu falei, cara, eu não vou, eu passo mal, eu não posso. Aí, ele falou, poxa, vamos nessa. Aí, eu olhava na minha cabeça, era assim. Com certeza, ele quer que eu vá. E antes de descer, ele vai falar, quer namorar comigo? Na hora que descer, ele vai falar, sim! E eu tava assim, pô, vamos lá, vai ser irado, pô. Ela vai se amarrar. Eu fui em quatro, Montanha-Russa. E ele não pediu. Eu passei mal, vomitei. Passava mal, entendi. Em uma eu vomitei, passei mal, tinha que ficar lá deitada. Falei, não, vamos lá, eu vou ficar um pouquinho aqui e tal. Porque não rolava. E eu falei, cara, vai ser, estão nos fogos mesmo, né? É. E aí, teve fogos do castelo. Que é a noite, né? A noite, fogos e tal. E aí, eu não tava muito afim de fazer ali. Porque eu falei, pô, eu acho meio cafona. Sei lá, não tava muito. E aí, na hora que rolou, eu falei, pô, vou fazer. Acho que ela vai curtir. O Lucas Salles tava na minha frente. Ele tava lá? E ele tava com a namorada dele na época. Ele ajoelhou ali e pediu. Com a Camila. E aí, eu vi ele meio assim, eu falei, pô, queimou a largada. Ele pediu ali namoro também, que também estavam nessa de ficando. Pô, que dói. Ele veio aqui. E aí, eu vi ele ajoelhadinho. Dois dias depois que terminaram, ele veio aqui. E aí, eu vi ele ajoelhadinho ali, assim. E eu falei, pô, eu não vou fazer. Não sei lá, não vou não. Deixa pra lá. E aí, as minhas tentativas foram todas frustradas. Aí, quando eu vi, eu tava dentro do avião, voltando pro Brasil. E eu falei, tem que ser aqui, brother. Não. Fora que antes dele pedir, o Vitor abaixou. E aí, eu tava tão assim, que vai ser aqui, que eu falei, eu não acredito que ele vai ser cafona. E vai abaixar, ajoelhar. Só que ele só amarrou o sapato. Só que eu tava tão naquilo de vai ser, vai ser, vai ser, que eu fiquei aqui e veio isso na minha cabeça. Não, levantou. Sim. Ele amarrando o sapato e dizendo, sim, sim, eu aceito. Aí, ele não pediu. E a partir dali, eu comecei a ficar irritada. Então, ele falava, eu era meio grossa. Eu respondia assim. Aí, eu falava pra Camila, assim, eu falava assim, olha só, ele não pediu. Então, assim, eu não, se não vai ser aqui, não vai ser em lugar nenhum. Voltando pra lá, eu não fico mais com esse garoto, eu não quero mais. Ela podia ter pedido, que eu ia estar amadão, ia achar irado. Eu pedia, eu pedia, mas como ele falou que ia pedir, porque você já tinha me falado mais ou menos. É porque a minha ideia ia ser muito maneira do cartaz. Aí, broxou tudo, eu falei, ai. Me pediu no avião. No avião, na volta? Na volta. Pera aí, pera aí, como foi? Vamos lá. Eu fiz um cartãozinho, um bilhetinho, aí eu falei, vou colar na janela. Aí, eu levantei a janela, colei, fechei. Janela filha da puta. E aí, meu irmão sentou na janela. Irmão cuzão. E aí, eu falei, ô Tati, você tá enjoada, senta ali na janela. Não, 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 tô de boa, tô de boa. Porque eu ainda tava nervosa. Falei, não, não, quero ficar aqui. Eu falei, ô André, troca de lugar com a Tati, que eu fiz um bagulho. Ele, não, não, demorou. Tati, senta aqui. Ela, não, 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 não. Só que ela tem que ir, porque ela tem que abrir a janela, pra ver. Tem que ir na janela. Eu falei, ela vai. Aí, ela trocou de lugar. Eu falei, ela vai abrir a janela, ela vai abrir a janela. Fiquei assim. Ela abriu a janela até a metade. O bilhete ficou coberto. Deixa eu tirar uma foto aí. Se fosse um filme isso daí, a galera desesperada, agustiada pra continuar. E aí, ficou o negócio ali. Eu não lembro o que eu falei, do tipo, deixa eu tirar uma foto aí. Abre aí. Aí, ela abriu tudo, viu o bilhete. Aí, me deu um tapa. Eu tava muito puta. O que tava escrito no bilhete? Ela não respondeu. Ah, um namora comigo, desenhadinho bonitinho, orelhinha de Mickey. Um com o Mickey no i. De merda. E aí, tava falando assim, mas tem guardado na carteira. Até hoje o bilhetinho, tá? Tenho mesmo. Mas é, ela te deu um tapa e falou o quê? Não, aí me deu um beijo. Aí, eu perguntei. Eu falei assim, posso considerar um sim? Ela falou assim, então tá bom. Mas se fosse nos fogos, cara. Pois é, mas é porque... O Lucas fez e terminou. Aí, o meu foi mais maneiro. Por enquanto, tá valendo. Eu entendo você. Eu entendo você.